Não há mais pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais. O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto dos ministros do gabinete de monitoramento instalado no último dia 26, para analisar a situação das rodovias e garantir a retomada do transporte de cargas. Jamais foi realizada uma operação dessa no país. E, salvo melhor juízo, exceto em situação de grandes conflitos armados, também não foi realizada em outros países. Essa operação permitiu, num país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 mil habitantes, que fossem supridas as necessidades essenciais das estruturas críticas do país e da nossa população. E, no final, ela permitiu que o abastecimento começasse a voltar à normalidade. O processo de diálogo durante toda a negociação e a forma como as forças de segurança federais agiram sem nenhum caso de abuso de autoridade ou violência contra os manifestantes, foi comemorada pelo governo. O governo brasileiro, no exercício da sua autoridade, no emprego da força, no limite do emprego da força, para o exercício da sua autoridade, contra aqueles que sabotavam o final da greve, que se infiltraram em movimentos, alguns legítimos, contra essas pessoas não há nenhum ato de violência a lamentar por parte do governo. Com o fim da greve, o governo federal quer agora assegurar que o acordo com os caminhoneiros seja cumprido. Para isso, anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização, que vai verificar se o desconto de 46 centavos no diesel está chegando, de fato, aos consumidores. Temos como obrigar o posto a não se apropriar de um desconto, de uma subtração de preço que a sociedade está pagando e que deve, o benefício desse desconto, chegar à sociedade. Nós temos, sim, como obrigar os postos de combustíveis a cumprirem. A rede será formada por diversos órgãos, como a Secretaria Nacional do Consumidor, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e os Ministérios Públicos e Procons Estaduais, além da Agência Nacional do Petróleo e a Advocacia Geral da União. Em caso de preços abusivos, os postos vão ser punidos com multas que podem chegar a 9 milhões de reais. Reforço que essa integração necessita do apoio da população, do apoio dos caminhoneiros, daqueles que abastecem seus postos, para que possam nos dizer em que momento foram identificados, em que pontos foram identificados tais abusos, já que hoje nós temos cerca de um pouco mais de 40 mil postos de combustíveis e seria inviável fiscalizar cada um deles. Uma boa notícia é que o próprio setor já se dispôs, já assumiu o compromisso de fazer esse espelhamento, de, na medida do possível, fazer essa redução, e isso deve ocorrer.